Tem muita gente com esse apelo da internet e tal, que não conhece o teatro e que precisa conhecer. É uma brincadeira de mostrar-se e esconder-se. E Shakespeare é o maior sonho de todos os atores, né? E eu rezo todo dia antes de fazer um espetáculo, pego todo mundo, dou a mão e rezo. O meu primeiro pensamento sempre é, eu não sei fazer isso. Que dá muito medo, cara. A verdade é essa, dá muito medo. Dois, três anos em cartaz com um personagem, choro, choro de verdade, ela me motiva, ela me emociona. É uma homenagem e também é uma reformulação, uma possibilidade de apresentar novas ideias pelo mesmo tempo. Na verdade as pessoas falam, ah, ela gosta de se exibir. Não, eu gosto de me esconder. Fala de verdade, de honestidade, de valores, de caráter. Você fazer monólogo é extremamente complicado e difícil. Eu gosto de chegar cedo no teatro, eu chego três horas antes. Porque eu acho que faz parte esse sentar aqui, tomar café. O casamento é com o público, né? Quando abre aquela porta e sai um time mesmo. Tenho 55 anos de profissão. Parece como se fosse uma orquestra. E todas as notas tem que entrar no tom certo e na hora certa. A gente chegou a ensaiar 13 horas e eu me assustei um pouco, né? Eu tô ficando um pouco velho pra isso, né? Como dá pra anotar aí pelo vídeo. E continua buscando também, né? Porque tem muita coisa que ainda você tá procurando, tá teando e tal. E você vai descobrir até com o público. O amor, a arte, a vida e a morte. São os pilares de qualquer obra de arte relevante. Não existe um bom artista que não seja um bom ser humano. Não é lindo?